Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Regiane, meu canal é Adoradores do Tarô, Maria Rosa, Maria Navalha. Sejam todos bem-vindos. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Axé. Vida não surpreenda. Vamos lá, meus amores. Dia do rival, a rival de vocês. Vamos lá saber como tá sendo o dia do Zé Bostinha da Ratazana Piorenta. Primeiro montinho com o Madame Lendormand com o coração dourado. Segundo montinho com a cigana da sorte com o coraçãozinho rosê. Vamos lá? Escolha os coraçãozinhos, escolham pelos baralhos, vocês que sabem. Nós sabemos que é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva. Não vai ressoar com todo mundo, tá? Vê o que vai ressoar na vida de vocês, meus amores. Se não bater com a energia de vocês, solte com o universo, tá? Dê uma olhada nos temas da playlist do canal. Tem vários temas, tá? Meus vídeos são totalmente atemporais, então vale qualquer dia, qualquer horário que você for assistir, tá bom? Inclusive, meus amores, ó, tudo isso aqui é de tema, olha. Vários, ó, que vocês estão me mandando, ó, tá? E eu tô seguindo aqui, tá bom? Vamos lá? Vamos saber como é que tá sendo sexta-feira, dia do Zé Bostinha da Ratazana Piorenta. Tá, vamos lá? Ô, tchau, Oriô! Salve, salve, salve! Peço licença agora ao Ajuda Guarda de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos. Peço licença também às minhas meninas Maria Naval e Maria Rosa, toda a Egrégora Cigana e todas as entidades que estiverem aqui. Meus amores, minha agenda está fechada até segunda, tá? Segunda-feira eu tô abrindo a agenda, tá? Eu fiz uma cirurgia, tô me recuperando, tá? Então, esse final de semana eu não tenho atendimento, tá? Eu vou atender, vou ver se eu consigo atender até as pessoas que estão marcadas pra hoje ainda, tá? Se não, se eu não conseguir, eu vou deixar tudo pra segunda-feira, tá? Então, meus amores, quem tem atendimento aí eu vou chamar todo mundo, tá? Gratidão! Vamos lá? Ô, tchau, Oriô! Escolha os montinhos de vocês, já escolheram? Vamos começar aqui pela Madame Lenormand. Vamos lá? Salve, salve, salve! Como é que tá o dia lá? Se vocês falham o nome do rival, da rival de vocês. Se vocês não sabem quem é, só pensa que o ser a ser de cruz de vocês tá com alguém, tá? Vamos lá? Gratidão, gratidão, gratidão! Dia do rival, da rival de vocês. O Zé Bostinha e a Ratazana Piolenta. Ô, tchau, Oriô! Salve, salve, salve! Salve o meu povo cigano, salve o meu povo da boa-fé! Olha, infelizmente, ele está... Infelizmente, não. Felizmente, né? Infelizmente, o quê? Felizmente, né, meus amores? Por quê? Porque deve ter aprontado. Sim. Aprontou aqui? Levou, meus amores, tá? Ó, todos já sabem aqui, ó, a montanha e o jardim. Uma colheita do espiritual. Essa pessoa que tá na justiça do espiritual, nos seus caminhos, sim. E, ó, uma coisa eu falo pra vocês, tá? Tá sendo cortado a parte de dinheiro lá. Uma pessoa que está com problemas de dinheiro, tá? O rival, o rival de vocês, tá? Tá com problema de dinheiro aqui. Gratidão. Tá sendo feita a justiça? Sim. Aqui se faz, aqui se paga. Estar numa justiça do espiritual, só recebendo uma colheita, sim. Só que vem devagar, tá? Não vem tudo ao mesmo tempo. Se viesse numa justiça tudo ao mesmo tempo, meus amores, seria fácil, né? Mas a espiritualidade vai trazendo aos poucos. Devagar, devagar. Se aprontou, você tá numa justiça do espiritual, Você vai pagando aos poucos. Aí você não põe aos poucos. Aqui, meus amores, uma pessoa que está com problema, tá? Com pensão, judiciário, espiritualidade, tá? Na parte daqui de dinheiro, tá, meus amores? Eita! Espiritualidade cortando a situação financeira e bens materiais desse Zé Bostinho aqui. Dessa ratazana violenta, tá? Gratidão. Vamos lá? Tirar a energia aqui. Se tá numa colheita do espiritual, boa coisa não é, né? Então. Nossa, e hoje já tinha dado, né? No vídeo de cima, que dos momentos lá, se ele lembra, se eu ser a sede de cruz lembra dos momentos de vocês, no vídeo acima. E deu justiça também, né? É, meus amores. Aqui se faz, aqui se paga, né? Vamos lá? Gratidão. Vamos ver o que o Tarô fala. Me sigam lá no Instagram. Arroba adoradores.tarot. Tem o T no final. Vamos ver o que o Tarô fala aqui pra gente. Gratidão. É, olha aqui, ó. Pagem de ouros. Coração. Eita. Imperador. Ó. Aqui é um, é um rival, o rival aqui é um narcisista, assim. Sempre pisando em todo mundo, né? Tá na justiça espiritual aqui. O que o espiritual vai fazer, meus amores? A gente sabe que o narcisista, ele é apegado, tá? A bens materiais. Espiritualidade aqui, cortando bens materiais aqui, tá? E cortando feio, tá? Gratidão. Vamos lá saber o que que o Madame Lenormand fala pra gente. Uma pessoa ali que tá puxando os cabelos ali por situação financeira. As coisas não tão dando certo. Sabe o que eu vejo aqui? Uma pessoa que tava esperando algum dinheiro entrar. Eita. Pode ser uma herança? Sim. Um processo? Sim. E espiritualidade falando não. Não vai entrar. Vocês, ó. Ei. Eita. Tem vocês aqui no meio, hein? O jardim. A manipulação. O jogo. Gratidão. Olha, uma coisa eu falo pra vocês aqui, tá? Se esse Zé Bostinha, essa ratazana piolenta aqui, dá dinheiro pro ser a ser de cruz de vocês e o ser a ser de cruz ajuda vocês, aqui vai ser cortado, tá? Já tô avisando vocês aqui. Porque o Zé Bostinha e a ratazana piolenta já tá sem dinheiro aqui, tá? Olha que na valha veio falar pra mim. A bússola. A bússola. Bom, vamos lá. A fonte tá secando lá? Tá. Olha os ratos aqui, tá? A fonte tá secando. Mas por quê? As próprias atitudes da do Zé Bostinha e a ratazana piolenta. Do rival da rival de vocês, tá? Uma pessoa que é o imperador, que são os narcisistas, a que me tira pelo narcisista. Uma pessoa que só sabe manipular, jogar com a vida de outras pessoas. Uma pessoa sempre passando por cima de tudo, mas uma pessoa sem felicidade nenhuma e sem alegria. Uma pessoa sem paz e sem harmonia. Agora eu falo uma coisa aqui pra vocês. Se o ser de cruz de vocês, aqui é o ser de cruz de vocês, tá? Ou a ser de cruz de vocês. Pra espiritualidade não tem gênero, tá? Aqui é vocês. Se esse ser de cruz aqui ajuda vocês com algum dinheiro e pega esse dinheiro do Zé Bostinha e da ratazana piolenta, vocês esquecem porque não tem dinheiro, viu? A fonte tá secando. Justamente espiritualidade trabalhando aqui, tá? Problemas de grana aqui. Eita, Lele. E o ser de cruz vai entrar junto, né? Ó. A estrela. Aqui. Espiritualidade. O estresse. A ansiedade e a consciência. Uma pessoa que estrapuliu, né? Fez coisas que não devia ter feito, tá? Principalmente por causa de dinheiro. Uma pessoa muito apegada, ó. Duas vezes a estrela aqui, ó. Que também deu aqui, ó. Aqui. Espiritualidade trabalhando, tá, meus amores? Ansioso, ansiosa por alguma coisa, de um dinheiro que vai entrar, uma herança que vai entrar. Que pode mudar a vida deles, mas a espiritualidade cortou. E tá cortando toda a situação financeira lá da rival, do rival de vocês. Gratidão, universo. Gratidão, universo. É. Aqui tem traição também, tá? Um... Um Zé Bostinho aqui. Uma ratazana piolenta que trai o ser a ser de cruz de vocês, tá? Possa trair com outros contatinhos, com outras pessoas. Trai também no dinheiro. Sabe quando a pessoa esconde dinheiro? Um dinheiro que não vai nem receber, né, meus amores? Que nem tem, né? Eita, Lelê. Gratidão, universo. Vamos lá? Montinho 2 da Cigana da Sorte. Vamos saber como é que tá lá essa situação aqui agora. Segundo montinho. Vamos limpar as energias aqui. Salve o meu povo cigano. Salve o meu povo da boa fé. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá? Limpando as energias. Fale o nome dele, fale o nome dela. O rival da rival de vocês. Se vocês não sabem quem é, só pensa que ele está com alguém lá. Tá? Pensa que o ser acerto de cruz está com alguém. Opa, só um minutinho, meus amores. Que caiu aqui. Pera aí. Vamos lá? Gratidão. Opa, tchau, Oriô. Salve, salve, salve. Salve o meu povo cigano. Salve o meu povo da boa fé. Opa, tchau. Olha. A torre e os trevos. Você sabe quando aquela pessoa, eu vou fazer tudo o que eu quero, não vou me importar com ninguém, eu vou fazer, vou fazer, vou fazer. Mas é uma pessoa que faz tudo numa ilusão, sem uma estrutura. E é uma pessoa completamente iludida aqui, tá? Trazendo obstáculos pra vida dela, ó. Uma pessoa totalmente iludida aqui, tá? Por uma felicidade. Aqui sim, possa ser uma pessoa iludida pelo ser acerto de cruz de vocês, sim. Tá? Totalmente iludido. Mas trazendo um obstáculo muito grande, tá? Trazendo obstáculos na vida dela, na vida dele, tá? E uma pessoa totalmente desequilibrada aqui, tá? Por causa dessas ilusões. Uma pessoa que não tem estrutura, tá? Na vida. E tá desse jeito, vivendo assim, montando... Sabe aquele, o orgulho, a pessoa orgulhosa, que monta aquelas estruturas, olha, tô bem, tô ótimo, tô firme? É o que tá, que essa pessoa gosta de transparecer, que é o que a pessoa gosta de mostrar aí, tá? Mas é uma pessoa que tá totalmente desequilibrada aqui, tá? Gratidão, universo. Então, tá bem? Não vejo bem aqui, eu vejo uma pessoa muito desequilibrada aqui, desequilibrada, tá? Por alguma ilusão. Gratidão. Vamos lá. Deixar as energias aqui, vamos ver o que o tarô fala. Gratidão, tarô. Nos mostra o que tá acontecendo. Três de copas, olha aqui o desequilíbrio, tá? Uma pessoa não sabendo que caminho rir, que caminho seguir. Oito de pentáculos, planeja, planeja, planeja. Lembra que eu falei que é uma pessoa que não tem estrutura? As de espadas. Só fica pensando, não tem estrutura pra seguir aqui. Uma pessoa totalmente iludida em alguma situação. Planeja, 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 mas não consegue sair do lugar. Quatro de copas. O que que eu vou fazer? O que que eu fiz? Sabe que tá sendo iludida, tá? Aqui já descobriu, tá? Aqui já descobriu. Vamos ver o que a cigana da sorte fala. Aqui já sabe que está sendo feita besta e idiota, né? É, meus amores. Mas a pessoa quando quer, quer, né? Vai fazer o quê? É o livre-arbítrio, né, meus amores? Como eu sempre falo pra vocês, né? É o livre-arbítrio. Escolheu? Aguente as consequências agora. Tá? Vamos lá? Vamos ver o que a cigana da sorte fala aqui. Os lírios. Chicote. E ó, cigana. Tá sendo manipulada. Tá sendo iludida numa situação. Uma pessoa sem paz e sem harmonia pelo ser acídico de vocês, tá? Aqui não importa, tá? Não tem gênero pra espiritualidade. Cigano. Vamos ver o que ele fala aqui agora. Gratidão. A cobra, olha. A criança. O buquê. É. Tá sendo traída e traída aqui, né? Ó. O caminho. A árvore. A chave. Os lírios. Mais uma. Gratidão. E o coração. Ó, meus amores. Uma pessoa aqui, tá? Ela sabe que está sendo traída, está sendo iludida. Mas não tem... Planeja. Mas o planejamento dela de fazer alguma coisa fica só nos pensamentos. Não tem força pra seguir. Tá? Precisa achar a chave, ó. Mas não tem atitude. Tá? Ela precisa achar a chave. A solução dos problemas dela. Trazendo a paz e a harmonia pra esse coração. Mas, ó. Não consegue seguir por causa das próprias atitudes dela. Por quê? Porque o Zé Bostinha aqui, a Ratazana Piolenta, tem um sentimento pelo ser de cruz de vocês. Pela ser de cruz de vocês. Tem um sentimento. Por isso que não consegue fazer nada. Sabe aquele chifrudo, chifrudo, a corno e corno na mansa? É esses Zé Bostinhas, a Ratazana Piolenta de vocês aqui. Tá? Gratidão, universo. Olha. A roda da fortuna sabe que as coisas estão acontecendo. A mente, a participação e a cura. Precisa fazer alguma coisa. Precisa ter uma solução, uma cura. Mas não consegue. Porque olha a mente como é que tá. Totalmente desequilibrada, desequilibrada. Uma vida sem estrutura aqui pra continuar. Precisa ter uma solução. Mas tem sentimentos aqui pelo ser de cruz de vocês. E não consegue achar caminho aqui. Tá? Gratidão, universo. Opa, tchau, oriô. Se você chegou aqui agora, caiu de paraquedas aqui, aproveita. Já se inscreva no meu canal. Aperta o sininho de notificação e deixa um gostei pra mim. Pro crescimento do nosso canal. E um agradecimento à nossa espiritualidade. Amo, amo, amo vocês, meus amores. Eu tô meio assim, quietinha. Não tô brincando muito, tá? Porque eu operei e tô ainda me recuperando aqui ainda. Tá, meus amores? Gratidão, gratidão. Deixa aí os pedidos de reiki, tá? Meus amores, deixem temas aqui que eu tô seguindo o tema aqui pra vocês, tá bom? Minha agenda está fechada até segunda-feira. A partir de segunda-feira eu começo os atendimentos, tá? Eu abro a minha agenda, tá? Esse final de semana eu preciso entrar, me recuperar, né? Porque eu operei ontem e já tô aqui, ó. Eita, Lele, viu? Só pela misericórdia mesmo. Quer dizer, eu operei antes de ontem, né? Na quarta-feira. E hoje eu tô aqui só pela misericórdia e a espiritualidade que me dá a fé e me ajuda. Gratidão, universo! Opa, tchau, Oriô! Beijos, meus amores, até mais tarde que o dia do ser de cruz ou a ser de cruz de vocês. Pensamentos, sentimentos e atitudes. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Axé, meus amores.